Quem começa, Tiago? Atingirmos, será melhor para todos. Tininha já está online, foi a primeira a aparecer aqui. Bem-vinda! Ei, Tininha! Bem-vindos todos, que bom que já estão chegando. Eu estou tão feliz de participar deste encontro. Estou me sentindo no Soltanier, Mara. Ô, Luiz Fernando, falta um pouco. Cadê o olho no olho? Nenhum abracinho. Não é a mesma coisa. Mas eu estou feliz. Não, mas a gente não pode segurar a nossa mão na mão do outro. Mas nós podemos unir o nosso coração ao coração do outro. Então, o meu está aqui. O meu vai chegar. Já, já eu estou aí. Bom, já tem 55 pessoas conosco aí. Vocês fiquem à vontade para começar. Eu vou ficar aqui nos bastidores. Luiz, você faz a colhida. Boa noite! Como vai você? Eu espero que você tenha respondido lá do fundo do seu coração que você está cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Essa ideia é muito especial porque nos traz para a realidade. Nos traz para viver o hoje. E hoje é o dia da primeira live oficial da Federação de Amor Exigente. Nós estamos vivendo uma época muito triste. Uma época de grandes perdas, de medos, de ansiedade. Mas nós precisamos fazer do limão uma limonada. E a Federação de Amor Exigente está nesta toada. Fazendo reuniões online, incentivando que os grupos façam reuniões online. E agora, além dos programas de televisão, faremos lives quinzenais. E a primeira não poderia ser diferente. Nós precisaríamos ter conosco a nossa fundadora, a pessoa que é responsável por estarmos aqui hoje. Ela e Padre Haroldo, mas como o Padre Haroldo está lá no céu cuidando de nós, agora nós temos aqui Dona Mara, que é a responsável por nós estarmos aqui hoje. nós vamos falar de Amor Exigente. E ninguém melhor para fazer isto do que Dona Mara Menezes, autora dos nossos livros, fundadora do Amor Exigente, presidente da Federação de Amor Exigente por tantos anos e agora membro do Conselho Deliberativo. Dona Mara, querida, muito bem-vinda. converse um pouco com a nossa família de Amor Exigente, a Família E. Boa noite. É muito bom poder estar aqui na minha casa e chegar até você e compartilhar o que eu vi, o que eu vi, aprendi nos grupos de autoajuda, mútuo ajuda do Amor Exigente. Eu sou a Dona Mara, voluntária do Aê, há 35 anos, desde 1985. Nessa caminhada, eu assisti tanta coisa. na véspera do Dia Internacional de Combate às Drogas, ou de Luta Contra as Drogas, eu queria que a luta fosse contra as diversas dependências. Sabe? que, sem medo, nós saíssemos em defesa dos nossos filhos, dos nossos amados, para combater dependências. Queria lembrar um pouco a dificuldade das famílias com quem eu convivi, com quem eu convivo até hoje. estou muito próxima de muita gente e sei que a maior dor dos pais é a dor da perda do verdadeiro filho. Sinto que somos absolutamente impotentes diante das drogas e dos comportamentos trazidos pelas drogas. Comportamentos destrutivos, falência de afeto, danos cerebrais, desagregação da família. E, na minha visão, a gente não é atingido só individualmente. a droga não pega só nosso filho, nossa filha, ele atinge a família, a comunidade, a sociedade como um modo geral, de um modo geral. Atinge a todos nós. e a dor continua quando nós percebemos que o nosso, que nossos filhos, o cidadão não terá mais o potencial que ele teria para desempenhar o seu papel no mundo porque ele usou drogas. Outra coisa que me impressiona, o medo que nós temos deles, dependentes químicos, dentro das nossas casas, e o medo por eles quando eles saem de perto de nós. e assim nós vivemos os ambientes dominados pela dependência química, pelas dependências. A droga é devastadora na maioria das vezes e acaba conosco, sim. Milhares de famílias no mundo lidam com isso. Agora, eu queria conversar com vocês sobre quatro fatores. Esses quatro fatores, quando eu falava sobre eles muitas vezes, pareciam meio distantes de nós. Com a pandemia, fica muito claro nós vermos. Por quê? Tanto esse vírus que nós estamos assistindo a fazer estragos no mundo inteiro, como a droga, aquilo que acontece do outro lado do mundo pode vir a acontecer conosco. Então, nós temos o fator individual que vocês conhecem bem, que pega o indivíduo e faz isso que nós acabamos de colocar, de falar. Pega família, fator familiar, e também desmonta a família. Local. Pega a sua cidade, a sua localidade, a sua comunidade, e o que está acontecendo com ela. Quer dizer, é atingida a sua localidade também. E o mundo inteiro está sendo atingido. Então, nós sabemos coisas que acontecem lá fora podem chegar até nós e que nós temos que chegar antes que coisas ruins aconteçam. Conhecemos a dependência química, vivemos o apoio, a certeza de que com o programa de amor exigente e seus quatro pilares, nós podemos ajudar as famílias, ajudar as pessoas, mas nós sabemos que temos que fazer mais do que isso. Quando a gente começou há muitos anos, quer dizer, há três décadas atrás, Paderudo nos dizia, nos ensinava que no Brasil nós tínhamos três gigantes dormindo. Esses três gigantes eram a família, a igreja, e os governos, governo federal, estadual e municipal. O que nós assistimos é que muita coisa melhorou, muita coisa foi feita, especialmente em relação aos tratamentos. Nós temos, então, comunidades terapêuticas pessoas bem cuidadas, assistidas, bons profissionais, nós temos os CAPs, as unidades de saúde, mesmo os grupos de apoio estão muito mais fortalecidos e tem pessoas que verdadeiramente podem ajudar os nossos filhos e filhas. mais aquilo que é importante, chegar antes que as coisas ruins aconteçam, o que está sendo feito, onde nós estamos, o que está acontecendo em relação à prevenção. eu não queria dizer para vocês só prevenção à dependência química, a todas as dependências, tudo nos desestrutura, a gente vê nossos filhos nos computadores, em jogos, noite e dia, e não comem, e não tomam banho, e varam à noite, o que está sendo feito nas diferentes dependências. Olha, eu gostaria muito de primeiro definir dependência. Ainda é muito atual, e eu vou ler para vocês, eu estou aqui com uma colinha que eu sigo para não me perder e ser bem objetiva, a definição de um médico argentino, o doutor Guilhermo Fernandes da Dama. O que que ele diz que é a prevenção? Prevenir significa agir antes que algo aconteça, para que esse algo não aconteça, seja e seja modificado. Isso não significa simplesmente informar a pessoa. Eu acho que informar é importante, mas não significa só informar, ameaçar, proibir, mas promover meios de possibilitar uma vida saudável. Como é que nós estamos possibilitando meios para que nossas crianças, jovens e adolescentes tenham uma vida saudável? quanto aqui, as três palavras que ele diz, informar, ameaçar e proibir. Informar do meu ponto de vista é essencial. Vejo que falar sobre drogas, mostrar o que acontece e o quanto nós não permitiríamos uso de drogas entre as pessoas que nós amamos é essencial. Ameaçar realmente não dá certo, especialmente se for ameaça vazia que você promete, mas não cumpre. Olha, se você não comer, você vai ficar proibido de ver TV ou de ver tal coisa e acaba deixando ver, esquece e deixa uma ameaça vazia. Proibir também não me parece a coisa mais adequada. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos definir prevenção no amor exigente. No amor exigente, prevenção é ação, reeducar-se a si mesmo para educar e dar condições para que crianças, adolescentes e jovens tenham opções, tenham possibilidade de escolher, ser livre e ter bons comportamentos, ter comportamentos adequados. Então, essas coisas são importantes para nós refletirmos na véspera ou no dia internacional de combate às drogas. o indivíduo, você que está nos acompanhando, nos assistindo, deixa eu começar a fazer umas perguntas. Seria bom se você pudesse respondê-las, se pudesse participar um pouco conosco. o que você faz com você mesmo a respeito de prevenção. Isso pode ser exemplo, você faz como exemplo, você faz isso como uma inspiração para alguém que conhece, que o conhece, que vive com você. Então, a primeira proposta é voltada à prevenção e você. Você pode ser melhor, não melhor do que o outro lá. Nós falamos aquele melhor do amor exigente que é melhor do que eu era ontem. posso ser melhor. Olha, esse programa realmente amor exigente é incentivado para o crescimento pessoal e para a qualidade de vida e para proteção, proteção super de você mesmo e proteção da família, da comunidade. Se você não pertence ao amor exigente, conheça esse grupo e deseja e deseje ser cada vez melhor. isso. Nossa, Mara, quanta coisa bonita que você está falando. Eu estou aqui, olha, devia ter colocado um babador para não babar de tanta alegria de ouvir coisas boas. eu gostaria até que o Tiago nos desse aí uma informação, um feedback para nós sabermos quantas pessoas estão nos ouvindo, o que elas estão se manifestando, para que nós falássemos um pouquinho também a respeito da nossa sacolinha virtual. Vocês sabem que nos eventos virtuais da federação, nós temos passado uma sacolinha também. A sacolinha é o exercício da nossa espiritualidade, é a parte prática. Nós, da Federação de Amor Exigente, estamos tendo muitos gastos nesta época de pandemia e precisamos da sua cooperação, mas mais do que isso, você cooperando, sabe, Padre Haroldo uma vez me assustou, porque ele dando uma palestra no silêncio da sala, ele disse assim, sabe quando você vai se recuperar? Tirou a carteira do bolso, bateu em cima da mesa e disse assim, quando você der o dízimo, quando você der uma parte do que você ganha para ajudar outras pessoas. e por isso nós passamos uma sacolinha virtual nos nossos encontros, nas reuniões sociais do Amor Exigente e hoje passaremos nessa live também e eu não sei como vai funcionar essa parte de tecnologia, é o Tiago e a Tininha que mandam. Então, agora é com você, Tiago. Luiz, eu já coloquei aqui o link aqui nos comentários do chat. Primeiro, deixa eu falar que eu estou surpreso, aqui atingimos mais de 400 pessoas já, no momento estamos em 405 pessoas acompanhando aqui a live, muita gente comentando, eu vou dar alguns nomes aqui, Rejane Costa, Maria Lúcia Bertone, Léa Pedrini, João Augusto Campello, Marlene Caputti, Maria Ferreira, Iaragóis, Isabel Nagom, de Anápolis, Goiás, Débora Martínez Brito, o Antônio está fazendo acolhimento a todo mundo aqui no chat, nosso querido Antônio, diretor de comunicação, Nara Maria Queiroz, Grupo Caminhos da Esperança de Esteio, Rio Grande do Sul, Carmen Lúcia dos Santos, Maria Luísa Fux, não vamos conseguir falar nem metade das pessoas que estão aqui, porque é muita gente mesmo, Sônia Santos Góes, muita gente, Luís, muita gente mesmo. Que bom, Tiago, e você não gostaria também de passar, aproveitar que nós estamos aqui com a nossa sala do Soltanier, Mara, duas salas do Soltanier já lotadas, para a capacidade para as pessoas, você não gostaria, Tiago, de nos dar o novo WhatsApp da Federação de Amor Exigente? Vamos sim, vou deixar ele passando aqui na tela, o novo WhatsApp da FIAE, o 192519 6555, então é o 192519 6555, o anterior ainda está em funcionamento, não se preocupe que tem ele nos contatos, aí continue mandando mensagem, ao pouco a nossa querida Tininha vai fazendo a migração, certo, Luís? Isso mesmo, serão os dois por um primeiro momento, mas esse agora é o WhatsApp desse mês, como nós estamos ficando chiques, mas é necessidade para poder acolher toda a nossa família de Amor Exigente, então eu penso que nós devemos devolver a palavra para a dona Mara, reforçando a ideia que você entrou um pouquinho depois do início dessa reunião, dona Mara está aqui hoje na primeira live oficial do Amor Exigente, nesta semana internacional de combate às drogas, porque amanhã será o dia internacional de combate às drogas, e ela nos trouxe algumas ideias muito importantes que tocaram o meu coração, entre elas da preocupação que ela tem de que os nossos filhos não mais terão o potencial que teriam para servir à sociedade e se envolverem com drogas. Disse também da preocupação que ela tem pelo medo que as famílias têm quando o dependente químico está sendo agressivo dentro de casa ou quando ele está fora e a família não sabe aonde ele está. depois falou da época que o Amor Exigente começou e que Padre Haroldo nos dizia que haviam três gigantes adormecidos, a família, a igreja e os governos. E agora ela está abordando uma definição importante de um médico argentino, o Dr. Guilherme Fernandes, dizendo que prevenir é agir antes que algo aconteça e colocou a ideia que a prevenção não é apenas informar, ameaçar ou proibir, mas promover meios de possibilitar uma vida saudável. Tudo isso e muito mais Dona Mara disse, eu só estou fazendo uma ligação para aqueles que chegaram um pouquinho depois, para você continuar entendendo a fala de Dona Mara. E aí, Dona Mara, querida, estamos de novo querendo ouvi-la. Então, terminei de falar sobre as definições de prevenção e lembrei que prevenção no OE é ação e a ação começa no indivíduo e queria que você se avaliasse, visse quais ações você teve feito em relação a você mesma na prevenção. Segundo enfoque, prevenção na família. As famílias são sensíveis aos problemas gerados pela droga? É uma pergunta a cada um de vocês. que a dependência química tem origem dentro da família? Como assim dentro da família? Porque geneticamente, através do gen, nós transmitimos a doença dependência química muitas vezes. Então, somos responsáveis geneticamente. E o ambiente em que nós criamos nossos filhos, filhas, em que nós estamos inseridos, pode ser um ambiente de prevenção ou de proporcionar a ida às drogas. Será que a família sabe disso? Deixa claro para os filhos que elas não toleram álcool e outras drogas, que é a informação, nós falamos disso? Qual é o nosso posicionamento? Nós somos, achamos que podemos beber, que podemos deixar os nossos filhos beberem perto da gente, que é mais seguro, e nós próprios consumimos muito álcool e outras drogas, medicamentos e tudo mais? Bom, vocês lembram do tabaco? Lembram o quanto o tabaco diminuiu o uso quando nós ficamos intolerantes ao cigarro em diversos ambientes? Será que a família poderia começar a ver isso? será que a família conhece quais são os fatores de risco e de proteção ao uso ou abuso de drogas? o amor exigente pode fazer tanto nessa área é um programa simples sem custo e possível na vida de qualquer pessoa qualquer pessoa que queira pode viver esse programa e ele funciona ele dá certo prevenção com amor exigente seria realmente um sonho ver isso na casa de todos nós sabe por quê? porque o momento em que nós não tivermos ninguém mais querendo drogas nós não vamos ter mais drogas por quê? porque só se vende droga porque tem muita gente comprando o momento que nós não tivermos consumidores não vão produzir mas depende do indivíduo depende da família depende das igrejas talvez as igrejas especialmente as igrejas evangélicas são na minha visão as que mais fazem prevenção aos problemas de álcool e outras drogas nós temos que ter consciência que também a verdadeira espiritualidade é um grande fator de prevenção a conversão salva mas o que é que nossas igrejas estão fazendo para as crianças bom algumas igrejas tem as escolas dominicais tem os cantos as crianças aprendem instrumentos tem corais enfim tem acampamentos junta a mocidade toda e vão num lugar bonito tem pregação tem as pessoas cuidando tem reuniões comunitárias retiros e a responsabilidade social também muitas vezes é desenvolvida nas comunidades de igrejas então as igrejas eu penso que talvez estejam à frente dos três gigantes mais do que a família e o governo sabe por quê governo nós queremos dizer então do governo municipal estadual e federal que eles estão fazendo em relação ao uso de drogas aí onde você está na sua cidade no seu estado você conhece medidas de prevenção que estão sendo implementadas que estão sendo tomadas sabe no nosso livro de prevenção aqui na tomada de atitudes esse livro mostra como é que é a lei no Brasil em relação a bares nós não podemos ter bares perto de escolas e parece que perto das universidades ou até mesmo dentro dos campos é cheio de bares temos que ter bares também na cidade não pode ser um amontoado de bares tem que ter horário para vender não pode vender para menores não pode beber e dirigir essa lei parece que é a que mais está funcionando mas como as nossas cidades estão obedecendo as leis em relação a bares e adolescentes jovens enfim queria também contar para vocês uma história que eu vivi há algum tempo atrás e que mostra bem o posicionamento dos governos uma cidade no interior de Goiás nós estávamos fazendo prevenção e tivemos a adesão completa da secretária da educação e do prefeito daquela localidade foi uma coisa muito especial e o que nós fizemos era uma cidade bem pequena nós fizemos uma uma enquete fizemos nas escolas municipais e estaduais da cidade nós levamos algumas perguntas o que é que os alunos pensavam que faltavam na cidade para que eles tivessem lugares sadios agradáveis de convivência para passear para ficarem juntos eles fizeram uma lista de dez itens e eu me lembro bem dos quatro primeiros eles queriam cinema na praça cinema de graça queriam que o bosque que eles tinham ali uma mata virgem muito bonita muito agradável imagem de um viacho queriam que tivesse lugar para caminhada e para ter bicicleta queriam instrumentos banda e coral as outras coisas não me lembro muito bem mas o prefeito começou a fazer isso e me deu tanta alegria mas sabe o que acontece na maioria das vezes o próximo prefeito não tem interesse de fazer as coisas andarem daí por exemplo não tem vigilância no bosque não tem mas os filmes da praça já não tem professores para banda é muito é muito frustrante a gente caminhar com com essa prevenção a dependência química e prevenção nos três níveis prevenção a um filho que chega de uma comunidade terapêutica o que nós nós podemos oferecer para eles que não tenha não sirvam álcool não sirvam não teja droga ali junto quais são os ambientes de prazer de alegria de comunidades que se compartilham então os nossos governos de um modo geral ainda deixam muito a desejar queria que você sentisse a responsabilidade de assumir aí na sua localidade no lugar onde você vive a possibilidade de servir Deus da maneira como você o conceba ou de servir o seu semelhante a partir de você se prepare realmente assuma uma postura de prevenção pessoal junte a sua família o seu grupo familiar os seus amigos se você não tem amor exigente entre em contato conosco fundo o amor exigente onde você está e vamos não precisar de combater drogas mas combater as dependências que levam embora os nossos verdadeiros filhos eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês a importância de nós estarmos juntos de termos um programa como o amor exigente para servir Deus e nossos irmãos e é uma alegria tão grande para a gente tudo isso é tão gratificante tão compensador experimente trabalhe com o A.E. vale a pena muito obrigada foi muito bom poder estar aqui é mas fica aí dona Mara porque provavelmente o Tiago deve estar com algumas perguntas ou alguns comentários que nós gostaríamos que a senhora respondesse eu estou realmente encantado nosso DNA de amor exigente é um DNA de prevenção porque porque a partir do momento que nós começamos a vivenciar este programa melhora a nossa autoestima melhora o nosso comportamento e aí melhora a nossa família melhora a nossa cidade a nossa comunidade e o quarto pilar do amor exigente não é dona Mara que foi o último a dar sustentação a este programa quando você vier a campinas e conhecer a casa E você vai chegar lá e vai perceber que logo na entrada da casa E existem quatro colunas sustentando a marquise de entrada da casa são as quatro colunas do amor exigente os princípios básicos que já vieram dos Estados Unidos mas foram abrasileirados por dona Mara os princípios éticos que chegaram ao Brasil que chegaram ao amor exigente juntamente com a fé por volta do ano de 1994 a espiritualidade pluralista que sempre existiu dentro dos grupos de amor exigente porque padre Adorno desejou que fôssemos pluralistas e por fim chegou a responsabilidade social que é exatamente tudo isso que dona Mara está dizendo que as igrejas têm feito que as cidades podem fazer mas que nós não podemos ficar acomodados nós temos que sair para cobrar e para fazer também eu não sei se a Dani lá de Santa Bárbara está aí americana Santa Bárbara mas ela conta uma história linda a respeito de que os dependentes químicos que frequentam o amor exigente de tanto em tanto vão até uma praça central da cidade e deixam a praça linda removem os entulhos o maço plantam algumas flores bonitas e eles estão com isso se recuperando e também produzindo um ambiente bonito que é um fator de proteção para as nossas crianças para os nossos jovens encanto com esse amor exigente Tiago vai daí Tiago vou dar uma pausa aqui para vocês tomarem uma água porque tem muitas mensagens mas eu quero dar um destaque para a presença aqui no chat do nosso presidente Miguel que entrou aqui mandando um abraço falando que a Dinamara é nota mil Isabel Ferreira Lívia Leite Lúcia Vieira Juan Lopes Ana Lúcia Couto Gustavo Gomes Elisete Mendonça vou colocar aqui algumas na tela a Marlúcia Medeiros Lima está colocando muito bem Dona Mara a senhora foi show a Fátima Cruz está sugerindo toda semana vai ser quinzenal não é isso Luizia cada quinze dias eu até dizer que dentro de quinze dias teremos a segunda live e Dona Mara logo no início de sua fala disse da importância de nós fazermos combate não só às drogas mas a outras dependências e a nossa segunda live será com a doutora Cineiva lá de Curitiba que vai falar sobre dependência a internet a jogos de internet enfim será muito interessante muito produtivo e aí estaremos novamente falando de prevenção então aguarde dentro de quinze dias a próxima live da FEAE Henrique Santos amei essa mensagem a Tânia nossa querida Tânia Toscano Sheila a Marta a querida Marta Silvana Souza é muita gente atualmente estamos com 445 pessoas olha que eu estou acompanhando muitas lives nesse momento né Luiz a gente estava falando disso de manhã nenhuma uma delas não chegou a metade do que nós estamos conseguindo aqui hoje então é a força do Amor Exigente e eu penso que depois nós vamos poder disponibilizar essa live para as pessoas que não puderam acessar com certeza no Youtube e no site do Amor Exigente no Facebook ele já fica guardado lá né assim que acabar a transmissão você pode acompanhar no Facebook mas também a gente vai colocar depois no site do Amor Exigente com certeza tem alguma pergunta que algum dos nossos participantes fez deixa eu ver aqui tinha algumas perguntas é porque é tanta mensagem que tem que que tem que caçar aqui mas eu vou eu vou achar alguma enquanto o Tiago acha o que a senhora ia dizer então a minha cadeira aqui está meio instável mas agora afirmo o Luiz Fernando o que eu estava lembrando é daquela cidade do interior de Tocantins que o Amor Exigente com a família e os nossos filhos dependentes adotaram um bairro e que iam levar tomar café da manhã no bairro e também viram todas as necessidades e aquele bairro virou um lugar muito especial era um bairro que não tinha esboto não tinha água direito você se lembra foi foi realmente foi uma missão sim prevenção né foi mesmo hoje nós temos grupo de amor exigente nesta cidade só Mara não me pergunte o nome da cidade que vai demorar um pouquinho para o chip ligar aqui mas eu lembro sim foi encantador o Tocantins é encantador um grande beijo para esse estado que nos acolheu que nos proporcionou um congresso de amor exigente inesquecível parece que o Thiago está com uma pergunta Dona Mara isso mesmo a Mari Ângeli pergunta como fazer quando um homem de 40 anos dependente químico trabalha e recai sempre mas não quer mais se internar nós temos tanta coisa que a gente pode pode fazer você sabe que ele é um bom homem não é Mari você enfim você sabe que ele é trabalhador que ele é bom e nós podemos mudando você e o ambiente onde você está fazer com que ele queira mudanças o que é que eu vi que a gente pode fazer por exemplo um pai que bebia e ia o filho com dependência química e o pai ia aos grupos de amor exigente não queria parar e o problema é do filho e etc você você é esposa eu não sei como é que a sua família fica mais difícil da gente te dar um retorno mas eu sei que você poderia tomar atitudes diferentes da que você tomou até agora com o apoio do grupo você pode ficar firme perseverar e devagar deixá-lo sofrer as consequências você não acorda para ir ao trabalho você não não ajuda se ele ficar na sala na mesa bebendo ou se cair no chão deixa ele acordar lá não leve para a cama são situações que vão conscientizando o indivíduo das perdas que ele pode ter se a gente ajuda se a gente compensa de alguma forma acaba não sendo bom então o que eu vejo é que também você não pode querer ser boa de aguentar um homem que está tão difícil de aguentar então você tem que ser boa sim boa para você boa para os outros todos viver hoje mas não dá poder para ele machucar você acabar com você são coisas que um grupo de apoio vai te ajudando os lemas do amor exigente nos dão tanta certeza de que o caminho é esse não fique sozinha sozinha nós estamos perdidas em comunidade encontramos nossa força diga o quanto você ama com seu olhar com seu corpo amo você mas não aceito o que você está fazendo coisas assim que o amor exigente tem e que nós podemos trabalhar mais você a gente não sabe bem a situação mas é por aí o caminho é esse é Mara o amor exigente funciona não é dá certo e é tão simples sabe eu queria retomar um pouquinho com você com a senhora dona Mara a respeito do que de uma história bonita que modificou a minha vida e eu repito sempre nas minhas falas e nos meus retornos a senhora estava nos contando a respeito da importância da mudança do nosso comportamento em relação à família citou o tabaco e citou o álcool eu me recordo que quando eu estudava na faculdade éramos 100 alunos numa sala de aula e eu acho que 99 alunos fumavam dentro da sala de aula porque eu sempre fui asmático nunca pus cigarro na boca e aquilo era tão normal agora já pensou uma sala com 100 pessoas fumando hoje isso é inadmissível é proibido por lei e as pessoas se incomodam e dizem que estão incomodadas então houve uma mudança social agora o álcool nós ainda não chegamos neste nível então eu gostaria que a senhora contasse a historinha que mudou a minha vida a respeito da diabetes do seu filho Luiz Fernando e a partir desta historinha eu modifiquei a minha vida a vida da minha família nunca mais houve álcool nas nossas festas festas na nossa casa o barzinho que nós tínhamos na nossa sala foi jogado fora segundo a Cleide quando ela foi jogar fora as garrafas já estavam todas vazias porque eles já haviam bebido tudo e tivemos uma outra postura a senhora lembra da historinha da diabetes do Luiz Fernando? lógico lógico que eu lembro o Luiz meu filho acho lindo esse nome ele se tornou diabético tipo 1 aos 25 anos já era residente médico residente no hospital das clínicas fazendo anatomia patológica e apareceu com uma diabetes tipo 1 e ele adora chocolate sorvete com aquelas caldas e tudo mais e nós começamos a ajudá-lo e ele gostava de refrigerante e enfim tudo que ele não podia era o que ele mais gostava e ele tinha 25 anos era um homem médico mas você sabe que na nossa família e eu própria nunca mais perto dele comi qualquer coisa que ele não pudesse comer eu tinha um verdadeiro respeito por ele eu sofria com ele porque o organismo do diabético é como o organismo do dependente químico pede essas coisas eles eles têm verdadeira compulsão para isso e na realidade eles eles se matariam se se começassem ou se continuarem a usar as substâncias que eles não podem usar então na nossa casa quando Luiz Fernando está na nossa vida nós não usamos nada que ele não possa usar quer dizer não temos nenhuma comida que possa lembrar alguma coisa que ele queira é amor é respeito é desejo que seja fácil para ele e acho que isso tocou seu coração lá atrás né mas foi quando Luiz Fernando ficou doente a gente ficou muito assustado que bom dona Mara é isso mesmo são pequenas atitudes pequenas ações que vão fazendo a diferença e nesta semana quase estamos aí a poucas horas do dia internacional de combate às drogas cada um se chama esse dia de um nome mas ele é um marco nas nossas vidas todo dia 26 de junho nós fazemos essa lembrança porque de fato nós precisamos proteger as nossas famílias com tudo isso que dona Mara falou Thiago nós temos falta 5 minutos para encerrar a nossa live não é isso? tem algumas perguntas aqui Luiz se fizer um bate bola rapidinho para responder o pessoal falta 5 minutos mesmo para a nossa live Andréia como fundar um grupo de amor exigente na minha cidade? bom aí eu vou responder dona Mara tá bom eu penso que em outras épocas eu diria você deve procurar o coordenador regional procurar a federação de amor exigente no número novo aí que é o 19 25 19 6555 19 25 19 6555 e aí você vai a pessoa que lhe atender normalmente é a tininha o amor de pessoa ela vai lhe passar o contato do coordenador regional que vai dar as informações para que você possa saber como montar um grupo mas agora nesta época de pandemia você também pode começar a frequentar uma reunião de amor exigente online lá você vai aprender como funciona a reunião ela tem abertura espiritualidade uma pequena palestra que aí em Campinas chama conversando com você depois nós vamos ter a oração da serenidade e as partilhas com retorno e método então você vai ver tudo como funciona uma reunião e você vai ficar encantado e vai estar se capacitando para abrir um grupo na sua cidade então duas coisas ligue para PAE 192519 6555 aí é sonoro esse telefone né Thiago entre no site amoresigente .org .br e lá em cima na bandeira do site estão os links e os dias das reuniões virtuais venha conosco venha participar conhecimento está passando no rodapé amor vamos fazer com o nosso amado que vai sair da internação nesse momento de pandemia grupo Tiberiçá Bragança olha você aí dona Mara responde é eu gostaria de responder para mim a forma mais correta de recuperar um filho seria mandá-lo para uma comunidade terapêutica ou para uma clínica não sei que estivesse realmente muito alterado muito fora de si porque o que eu acredito é os nossos filhos precisam de uma comunidade terapêutica familiar você deve ir na comunidade onde ele foi tratado ver qual é o cronograma de atividades não deixá-lo dormindo só vendo televisão mas fazendo junto com você tudo que deve ser feito especialmente se era você que cuidava muito dele ficava muito e ele tem o pai junto deixa o pai assumir um pouco mais ficar mais perto e trabalhar junto eu sinto que a comunidade terapêutica familiar é a que realmente nossos filhos precisam e pode salvá-los porque lá eles só ficaram sóbrios e deram os primeiros passos para viverem uma nova vida é conosco que eles vão de fato começar a viver diferente já deu muito tempo falta só um minuto Thiago as suas despedidas os seus últimos comentários só quero agradecer a todo mundo que entrou todo mundo que mandou mensagem mandou pergunta que compartilhou também para que a gente atingisse mais pessoas e avisar que esse vídeo vai continuar no facebook e amanhã também estará no site amorexigente.org.br tchau obrigado muito obrigado pelo apoio Thiago se não fosse por você nós também não estaríamos aqui porque os nossos recursos tecnológicos são limitados dona Mara sua despedida obrigada vocês são muito bem-vindos sempre fiquem conosco participem desse programa ele realmente é um programa que dá certo pra você pra sua família pra sua comunidade contem sempre conosco nós contamos com você também eu agradeço muito o apoio de cada um de vocês me emociona este sim que vocês sempre nos dão vocês realmente são como dizia o professor Neube nosso ex-presidente o maior tesouro da fé aí que no meu coração significa federação de amor exigente mas que também pode significar fique entre amigos eternamente até a próxima um beijo aí no coração então Obrigada.